Nossa, que bagunça! Foi fazer maldade? Quebrou os dentes. Agora tá manguendo. Olha lá, ó, tá aqui. Não vale a maldade pra ti. Ó, vem cá, vem pra cá. Vem ser meu amigo, vem cantar essa canção. Vem cá, vem pra cá. Vem ser meu amigo, vem cantar essa canção. Vem ser meu amigo, vem cantar essa canção. Amigo de verdade. Viva a amizade! Vem ser meu amigo, amigo de verdade. E gritar bem alto. Viva a amizade! Viva a amizade! Viva a amizade! A sua tentatura não vai fazer mais não. Não lembra não, mãe? Tô tentando. Não! Escuta, você escuta! Vem quebrar os dentes. Agora tem amigos. Tudo vai ser diferente. Não vai fazer maldade. Vem quebrar os dentes. Agora tem amigos. Tudo vai ser diferente. Por isso plantar as emendia do amor. Seja sempre amigo sem olhar na sombra. A licença todos nós somos iguais. Não, é, ós ökê. No beat! Obrigado.